Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro vídeo Olha, esse mapa aí não pega um bloco muito colorido não, viu Se ele escolher um bloco de folha Tô sabendo Esse lugar que tava escondendo o chão Acabou, vagabundo Acabou, esse aqui não Até hoje eu não sei Eu tava lá no chão já Num lugar que dá pra esconder no chão, pronto Se ele é sicker, perro Se ele é sicker? Não sei, mas não quero descobrir também não Ah, mano, eu não consigo achar até hoje esse lugar no chão É só seguir em volta Lugar no chão, é Gente, eu acho que eu vi o Selencio e ele é sicker É um sicker? Eu acho que eu vi o Selencio e ele é sicker Para de correr, viadão Oh O que, mano? O que, eu sei que ele tá lá embaixo Ó, você é biblioteca, Cris? Não Não sou, não Vou ver a biblioteca passando aqui Porque eu tô desconfiado que é você Ah, cara, tá difícil aqui, viu, meu Sei lá Tem que pegar os caras aí, Selencio? Ué, mas você foi... Ah, não, é Selencio assim, velho É o que, mano? É o que, mano? Você é sicker, tá com ele aí embaixo Tenta ficar um cara no gelo Vamos lá, Cris, você é bully? Não Oitado Já é uma malvada Ah, mas eu gostava quando dá para mexer nas janelinhas Agora não dá mais? Eu vi um cara falando lá que essa versão que a gente tá é bugada nesse minigame, velho Ah, é? Eu tô pensando em baixar lá 1.7, alguma coisa Para poder abrir porta, poder escolher pote de novo Uhul! Morre! Você é essa madeira aqui, Cris, no gelo? Madeira? Sim Olha aqui, olha aqui Você é a biblioteca? Sim Olha a Selencio ali em cima Olha aqui, os caras estão andando aqui na moral Esse aí é o Cris Solta, me solta! Ah, velho Consegui Não vou ajudar, não Vou esconder Era o Cris mesmo? Era Tem gente no gelo? Tem Tá me vendo, vagabundo? Oi, Selencio, jóia Tô bom, hein? Tô bom, Selencio? Olha, eu tô andando, eu tô rindo Olha, Selencio, você tá dentro da casinha E o Cris tá lá embaixo no gelo Olha Nossa, ele nem saiu da casinha O cara deu no buraco Cadê? Eu tô olhando pra trás Olhando pra cima Correndo embora Falou, Selencio 11 segundos? Ah, sacanagem, hein? Ui! Alguém me bateu Não! 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 Ui! Corre! Socorro! Mas eu vou pegar no burro Mas eu vou pegar no burro Não! Morreu Ah, velho Eu vou bater, querendo ser troll, velho A gente perdeu Mas eu pelo menos achei o Cris e o Jean, cara Ah, velho Que troco O Cris falou assim Ó, quem quiser comer Eu rascaria Hoje pago todo mundo Que que é isso? Caraca! Caraca! Quer vir aqui em casa? Selencio Eu pago o avião E já me pago as rascarias direto Noooom Caraca! Caraca, pra gavir Você aprende pra eu rascaria, velho E olha que o avião Do Pantanal até aí É meio caro, hein? Não te imagino Também é Só tem um Tem que inventar, hein? Do avião Só tem um, cara Que vagabundo, cara Ah, velho Eu não sei o que eu deixei Será que é na sorte? Aí, esse que é Ô, pote Eu sempre viro pote Ok Eu também não sou um bloco Muito bom, não Escolhi muito ruim Era um pote Eu sei que você já tá aqui Fala aqui em cima de mim, amiguinho Ah, velho Jogar em terceiro É complicado, viu? Não, fazer os Hum, você é um pote, né? Sim, eu deixei na sorte, velho Deve nem esconder Grande sorte Você é essa biblioteca aqui? Ai, meu Deus Vai me pegar Vai me pegar Ok, pronto Ai, meu Deus Você é uma biblioteca Correndo, eu vi Sou Ai, meu Deus Vou morrer Ah, não Ah, morri, cara Você tá escondendo, né? Eu tô, eu tô Tô bem que eu vou durar muito aqui, velho Uhul 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 Fica a certeza Oi, silêncio Já, já tô indo aí Ele é um pote, hein? Não, eu creio Esse é um pote novo Lembra, não? Não se esqueça Ele é um pote Ele falou que era um pote Eu lembro Ah Por que você lembra, velho? Ignore todos os outros blocos Apenas procurar potes Olha aí Ah Vamos Não, esse é um pote Silêncio, sai daqui Não, me larga Me larga Deixa em paz Deixa em paz aqui Ah, velho Chegou o olho pra cima Como é que você sabia Que eu tava aqui, velho? Porque você é o único pote Que tem aqui Você vai tentar Pular o cara Entra na frente dele Ah, o cara só subia Que você tá ferrado, Jean Ah, não Ah, o cara subiu Não, não Não Oi, Jean Não Oi, Jean Não foi nada Oi, Jean Não foi nada Pulou, né, cara? Você pulou que eu vi Cadê você? Não foi nada Ah, velho Como é que você fez Me bater daí debaixo, velho? Eu corro Ah, lá, velho Não Tomou uma encostadinha aqui, velho Mais duas, ele morre Vai, mata, mata Ok, falou Falou Fui embora Tchau, gente Estou indo embora Se ele tá virando atrás Não Ah, Jean Não, me like Não, cara Não, não, não Ah Tem um cara na frente Tem um cara na frente Ai, meu Deus Tá vindo mais gente pra cá Ai, não Sai daqui, tem um monte de gente atrás de mim, velho Cris, foi pego Foi pego? Sim Foi pego só pra ajudar a excelência Não Ah, velho Mais uma pancada é um morro, velho Cris, vem quem vai te dar a última pancada Mais uma, velho Não Cris, sai aqui, velho Não Antes de mim que vai dar a última pancada nada Sai daqui, Cris Vem cá, velho Não, não, não Ah, velho Última pancada É Me pego Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom